Tá gravando? Fala galera, como é que vocês estão? Galera, eu tô gravando num outro cenário aqui hoje, tô gravando fora da minha casa porque tá muito calor, eu imagino que na sua cidade também esteja, então vamos fazer esse vídeo daqui mesmo. Galera, eu vim aqui falar sobre uma pergunta muito polêmica que eu ando recebendo, tanto aqui no YouTube como lá no meu Instagram, que é o seguinte, ainda vale a pena importar câmeras no AliExpress? Sejam câmeras, lentes, outros equipamentos ou qualquer outro produto no AliExpress, essa pergunta vai ser respondida nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal e não tá entendendo por que eu tô falando especificadamente sobre câmeras, galera, é porque eu já importei câmera no AliExpress, tem vídeo aqui no canal, já importei lente, já importei iluminação, diversos outros produtos, todos esses vídeos estão aqui no canal, inclusive vários outros onde eu falo sobre comprar no AliExpress e os seus riscos e dicas, tá? Pode ir lá no canal que tá lá, todos disponíveis pra você assistir. Galera, vamos responder essa pergunta aqui, mas primeiramente vamos falar um pouquinho mais sobre o que que tá acontecendo no Brasil hoje. Galera, tem um vídeo também aqui no canal que eu vou deixar aqui no card pra vocês, quem quiser assistir, onde eu falo sobre o Remessa Conforme, sobre essas taxações malucas que estão acontecendo agora no nosso país. E um pouquinho sobre isso, galera, é porque o governo entrou com esse pedido aí pras lojas chinesas onde elas devem implantar as suas taxas de importações já na finalização de compra dos seus produtos. Então, uma vez que você colocar qualquer produto no carrinho, lá já vai estar discriminado o valor do produto, frete, descontos, além disso, as taxas de importação federal, estadual, algum tipo de imposto, às vezes, do correio, alguma coisa assim, tudo já tem que estar implantado ali no ato da finalização de compras. A única vantagem que a gente encontra disso, galera, é o fato de que o produto vai chegar mais rápido na sua casa, não vai precisar parar em Curitiba pra fazer aquela fiscalização, entrar numa fila e demorar bastante. Teve gente que demorou até dois meses pro seu produto ser fiscalizado e, com isso, acaba que você economiza nesse tempo. Então, se você comprar e já pagar o seu imposto ali, o produto já vai chegar na sua casa rapidamente. Até aí tudo bem, Jean, tudo certo, a gente tem que pagar esse imposto, né? É parte da sociedade pagar impostos. O único problema, galera, é que essas taxas são extremamente abusivas, vão fazer com que não compense em comprar mais na China. Produtos podem chegar até 92% de imposto e isso faz com que seja inviável você comprar qualquer tipo de produto da China. O único site que implantou isso até hoje, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é a Shen, que ao finalizar já vão ter as taxas lá que você deve pagar no ato de finalização de compras. O AliExpress ainda não implantou essas taxas lá. Ele está de acordo com o Remessa Conforme, até por conta de não ter algum risco de ser banido do Brasil e tudo. O grupo Alibaba do AliExpress valoriza muito os compradores brasileiros e eles não querem perder essa oportunidade. Então, eles estão concordando com o governo, mas eles ainda não implantaram no seu site. E isso faz com que a gente imagine se eles estão ganhando tempo, se eles estão tentando negociar com o governo essas taxas, o que está acontecendo. Mas, enquanto isso, é a oportunidade nossa de poder aproveitar essa janela até a implantação desse Remessa Conforme. Então, com isso, eu já respondo de cara. Vale a pena ainda comprar câmeras no AliExpress? AliExpress, galera, ainda está valendo a pena, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Porque ainda não foi implantado. Então, com isso, gente, a gente tem essa oportunidade de comprar no AliExpress sem pagar essas taxas abusivas, mas aqui vale um adentro muito importante, que todos os vídeos que eu falo do AliExpress tem pessoas que ignoram, que negligenciam ou que acreditam que não vão acontecer com elas, que é o seguinte, você ainda corre todos os riscos que as taxações sempre tiveram. Então, no momento que você comprar uma câmera, uma lente ou qualquer outro equipamento, ao chegar em Curitiba, ela pode ser parada, ela pode ser fiscalizada, e com isso corre o risco de você pagar os impostos desses produtos. Ah, mas corre o risco de pagar 92%? São pouquíssimos os casos. Gente, pessoas que compram câmeras, eu acho que o mais caro que eu já ouvi relatos de pessoas comentando na internet é que chegou a pagar R$ 1.000 de imposto em uma câmera que custou R$ 6.000, R$ 7.000. Então, ali, você pode dizer que está chegando a uns 15% do valor da câmera e não a 92%. Então, se você for comprar câmera, lente ou qualquer outro equipamento, fique ciente que você pode sim pagar um valor mais alto, mas nada próximo aos 92%. Normalmente, câmeras taxam na faixa de R$ 200 a R$ 300 quando taxam, porque ainda tem muitas pessoas que estão comprando que estão passando sem taxas, galera. E são muitas mesmo, tá? Às vezes a gente vê uma pessoa ou outra sendo tributada e a gente quer generalizar, mas eu participo de alguns grupos no Facebook, vejo relatos em outros sites e todos eles têm pessoas dizendo que estão passando sem taxas. É porque, pensa o seguinte, galera, uma vez que você for tributado, você já vai correr para a internet para reclamar, para falar, estou sendo tributado, estou pagando tanto de imposto, mas as pessoas que estão passando sem taxas, elas não estão fazendo seus relatos na internet, elas estão apenas recebendo seus produtos e seguindo a sua vida. Então, é por isso que, às vezes, é muito comum você ver na internet mais pessoas falando sobre tributações do que pessoas que não estão sendo tributadas. Então, vale lembrar, galera, se você comprar no AliExpress, tenha essa consciência de que seus produtos podem, sim, ser tributados. E aí, se eles forem tributados, você pode chegar a pagar 60% de imposto federal e até 17%, dependendo do seu estado, de imposto de CMS. Mas, como eles não têm noção do valor do produto, acredito que vai ser bem menos. Se for a mais do que isso, você pode pedir a revisão do seu tributo. Inclusive, isso é uma dica muito importante. Se você comprar qualquer produto no AliExpress abaixo de 50 dólares, hoje ainda não está valendo a regra do Remessa Conforme. Então, se você comprar um produto abaixo de 50 dólares, você pode pedir a revisão do seu imposto. E isso aconteceu comigo, galera. Eu estou falando de um relato recente. Eu comprei um cabo no AliExpress, isso mesmo, um cabo de carregador para o celular da Vanessa, e ele custou incríveis R$8,95. É isso mesmo, galera. Menos de R$9,00. E ele foi tributado, parado em Curitiba, e foi tributado em R$35,00. Foi acima do valor que a receita determina nas regras de importação. E com isso, galera, eu pedi a revisão de tributo. Não só porque ele deve ter isenção abaixo dos 50 dólares, como também o valor está tributado de forma errada. Mas, com isso, eu também tenho que ter a consciência de que esse produto pode demorar ainda mais para chegar na minha casa. Porque uma vez que eu peço a revisão de tributo, eles vão analisar o caso, vão ver as provas que eu vou mandar para eles, que são comprovantes de pagamento, prints da tela de compra, e eles vão avaliar dessa forma e depois voltar a mim com a isenção ou com o valor da taxa devido. Para você acessar, é muito fácil, galera. Só no site dos Correios você entrar em Minhas Importações. você vai entrar com seus dados de CPF lá, pode até fazer um cadastro, e lá vão estar todas as importações que estão cadastradas com o seu CPF, e lá você descobre se vão ter mercadorias tributadas até mesmo antes de você receber essa notificação. E é lá mesmo que você pode pedir revisão, você pode pagar o boleto para ser liberado logo, e lá você avalia todas as compras, inclusive, que você já fez. Ah, Jean, mas taxou esse cabo seu em R$30, então quer dizer que eu vou comprar uma câmera de R$6.000, R$7.000, e ela vai ser tributada. Se um cabo não passou, não significa que uma câmera vai passar. Galera, nada a ver. São milhares de encomendas que chegam todos os dias em Curitiba, e os fiscais não conseguem avaliar todas elas. Então, o que acontece na prática? Muitas delas são deixadas passar ali, não importa o seu tamanho, o seu peso, e muitas são selecionadas, sim, para fiscalização. Um exemplo disso, galera, é que eu não só comprei esse cabo, como comprei diversos outros produtos juntos com ele, inclusive um Flash V1, um Rádio X Pro da Godox, e inclusive com isso, galera, teve produtos bem mais pesados, bem maiores, que veio em caixas bem mais avantajadas, e eles passaram sem imposto. Eu não paguei imposto nenhum em um Flash V1 da Godox, que é bem pesada a caixa dela, a caixa é bem avantajada, e uma caixa que eu acredito que deva ter esse tamanho, onde vai vir apenas um cabo USB, ela foi tributada. Então, isso mostra que não existe essa questão de se tributou uma coisa baratinha, vai tributar a coisa mais cara. Hoje em dia, infelizmente, é uma questão de sorte, ou até felizmente, vai depender da opinião de cada um. Agora, tem um outro caso também. Se você for uma pessoa que está com extremo medo, não quer comprar nada, porque tem muito medo de ser taxado, galera, esperem mais um pouco, se for o seu caso, porque muito provavelmente, essa proposta do governo pode cair, ela pode não rolar do jeito que o governo está propondo. Porque estão rolando assinaturas online, existem alguns políticos que estão tentando apoiar essa causa, para que não retire os impostos, mas para que diminua, para em torno de 20%, e tenha uma isenção, se eu não me engano, abaixo de 100 dólares. Então, você pagar 20% de imposto em produtos acima de 100 dólares, pode ser um meio mais viável de você fazer as suas compras, sem que você corra algum risco de tributar num valor maior do que isso. Então, se você quiser esperar isso acontecer, eu acredito que não deve demorar muito, até porque, como o AliExpress ainda não implantou no seu site, pode ser um sinal de que isso está sendo conversado, e está rolando essa briga aí. Porque, galera, convenhamos, vai ser impossível da gente comprar na China, e pagar o dobro do valor que a gente já vai pagar pelo produto. E sendo que esse dobro vai para os bolsos do governo, e isso a gente sabe que não vai ser repassado para a população. Então, se você estiver pensando em comprar a sua câmera, lente ou qualquer outro produto, visite os links aqui embaixo na descrição, você vai estar ajudando o meu canal. E se tiver algum produto que não estiver aqui embaixo, mas você estiver procurando, pode deixar um comentário aqui no vídeo, que eu mando o link especialmente para você. E se esse vídeo foi útil para vocês, galera, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, compartilhem esse vídeo, ajudem a atingir o máximo de pessoas possíveis, se inscrevam no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que vão saindo aqui no canal. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho